A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor, bom dia Eu queria oferecer uma leitura que vai mudar sua vida Só dinheiro pra mudar minha vida hoje, amigo A CIDADE NO BRASIL 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 Perdeu o assalto Perdeu, mano! Perdeu! O que tu tem aí? Eu tenho só livro O que tu tem aí? Tem essa bolsa aí? O que tem aí? Eu só tenho esses livros aqui Livros? O que tu tem aí? Senhor? Senhor, tá tudo bem com o senhor? Ah, tá tudo ótimo O cara levou tudo que eu tinha Eu sei, senhor Como é que eu vou voltar pra casa agora? Eu posso ajudar o senhor Olha, a cidade tá realmente muito violenta Mas a minha mulher Ela tá ali com os meus filhos A gente pode tentar se acalmar um pouco Tentar falar com a polícia Por que o senhor não deixa eu tentar lhe ajudar? Hã? Meu nome é João Qual o nome do senhor? Eu sou José Prazer, José Prazer Pois é, meu irmão Tudo bem? Nossa, meu irmão Papai Ei, filhão Tudo bem? Pois é, infelizmente a gente foi assaltado É normal Acontece cada vez mais O que a gente vai fazer Sou o que o José Aqui é minha esposa Ana Meu filho Felipe O José O senhor tá com sede Quer comer alguma coisa Tem essa aqui Toma uma maçã Você não vai fechar os olhos? Por quê? Tá estragada? Não É que ele aprendeu a orar Ele quer fazer Olha, mas se o senhor não quiser Não tem problema não Só que ele é abençoado Querido Deus Abençoe essa comida Abençoe o seu José Em nome de Jesus Amém O que a gente vai tomar aí? Serve aí? O que a gente toma? E aí, seu José, curtindo? Te agradeço muito. Ah, que isso. O meu fã é Felipe! Chegou a toalha, né? Primeiro você serve o seu José. Depois você serve aqui a mesa, a formiguinha. Era pro seu José. Acontece. Acontece. Três minutos para o carro chegar. Vamos lá, seu José? Eu acompanho o senhor. Nada, é prazer. Então, Felipe. Não demora não, tá, mano? Tá bom. Obrigado, seu José. A gente se esforça. Acho que é seu carro. Tá bom. Foi um prazer conhecer o senhor, apesar da situação. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Ah, só um instantinho. Sabe aquele livro? Ainda tem um pra mim aí? Sem preverar esperança pro senhor, viu? Vai com Deus. eu já estou desenhando. Oi, João. Não, já estou desenhando. Tá bom. Legenda Adriana Zanotto